Boa noite a todas e a todos. Obrigada pela vossa disponibilidade para cá estarem hoje. Antes de mais, uma pequena nota introdutória. Parabéns e um bem-haja à Escola Secundária pelos Encontros Filosóficos, por enaltecerem também a cultura e a perfeição para toda a comunidade paioense, mais concretamente pelo 26º Programa dos Encontros Filosóficos. Neste século XXI, o tema da edição deste ano, Liberdade, precisamente no século XXI, parece quase respeito à medida do que vemos, do que se está passando no mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Venezuela, e por conseguinte, juntarmos nesta palestra os conceitos de liberdade e a liberdade e igualdade parece fazer todo o sentido, diria até ser a cereja no topo do rosto. A liberdade e a igualdade andam de mãos dadas, já que só com a plena igualdade de etnia, género, religião, na democracia, podemos ter uma efetiva igualdade entre todos e todas. Assim, deixo-vos com a Sra. Deputada e Presidenta da Subcomissão para a Igualdade na Discriminação, a Doutora Elza Paz, quem faça umas breves referências biográficas. Portanto, é socióloga e investigadora no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, exerceu os cargos de Secretaria de Estado da Igualdade no 18º Governo Constitucional, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, publicou obras como o Homicídio Conjugal em Portugal, Futuras Violentas da Conjugalidade, Violência contra as Mulheres, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e Uma Década pela Igualdade e contra a Violência de Género. Preside, na atualidade, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Obrigada por terem vido, por dizerem presente, neste momento chuvosa, em que mais apetecia seguramente ficar em casa ao ouvir um programa qualquer, visível, ou ouvir uma música, ou ler um livro, e estarem aqui é o sinal do vosso compromisso cívico para com esta causa, que é o tema que aqui nos une, Igualdade e Liberdade, a que eu acrescentaria também solidariedade e cidadania europeia. Eu quero começar por agradecer o convite que a Maria Miguel Tavall fez para estar hoje convosco aqui. É uma honra. O 26º dos Encontros Filosóficos. Pronto, já passaram pessoas tão ilustres como Mário Soares e tantas outras. Eu, quando soube isso, disse que estou. É uma responsabilidade imensa. Vou tentar não estar à altura, mas pelo menos não trair o convite que me fizeram para poder partilhar convosco ideias tão fundamentais como estas para a construção de um mundo melhor. Portanto, muito obrigada, doutora Maria Miguel Tavall, por me ter feito este desafio. Foi difícil gerirmos as datas, mas estamos aqui e, portanto, severamente iremos estar muito bem. Também quero agradecer a nossa moderadora, a Carla Mourão, psicóloga, numa instituição que eu muito admiro. Aumar, que muito, muito tem feito. Aliás, Aumar é uma parceira de todas as instituições onde eu estou, porque é uma referência na proteção das vítimas. E trabalhar numa instituição destas não é fácil, mas é desafiante. E, portanto, também quando soube que a doutora Carla Mourão ia estar aqui a moderar esta mesa, senti-me mais confortável, porque não é moderadora e palestrante. Somos duas pessoas que iremos convosco falar destes temas, dado que, como dizia, eu antes estava a ver um dos livros da Natália Carreira, e dizia, perguntava-lhe um entrevistador, a determinada altura, o que era começar a escrever um livro. Quando tiveram uma sessão aqui com o João Tordo, que eu o admiro muito, porque sou muito amiga dos pais dele, portanto já o conheço há muitos anos, e perguntavam à Natália o que é isto de escrever um livro. E ela dizia, naquele programa mátrica que ela tinha, de ver o mundo através do feminino e das mulheres, dizia, cada livro é como se fosse o primeiro. Para mim também cada conversa é como se fosse a primeira. Eu já não devia ter receio nenhum de vir qualquer que fosse, porque já falo há tantos anos destes temas, mas é sempre a primeira vez, porque os públicos são diferentes, é como se diz em Abril. Eu ano passado fiz o discurso do 25 de Abril na Assembleia da República, num dia muito emblemático, onde eu não sabia o que é que ia dizer de novo, e depois lembrei-me de repente que não tenho nada de novo para dizer, mas gente nova a quem o dizer. Porque há sempre gente jovem, e hoje tivemos na escola secundária com os jovens. Um momento fantástico, onde é importante perceber que eles estão implicados, ou quando não estão também tentar implicá-los na democracia, no exercício do direito de voto, da cidadania, porque se eles não estiverem, e os primeiros jovens nascidos neste milénio, não é, no século 21, vão ficar pela primeira vez, que acabaram de fazer a 18 anos, se não tiverem implicados, e se se demitirem, a própria democracia está ameaçada. Como dizia Maria de Lourdes, Pintas, há tantos anos, já morreu em liberdade, tive a oportunidade ainda de a conhecer, mas viveu muito em ditadura, e foi aí que também teve que se afirmar, rompendo preconceitos, tal como a Natália Correia, nascida na ilha de São Miguel, portanto mulheres absolutamente fantásticas, que souberam o que era o sacrifício da ditadura e enfrentaram na concuragem, para poderem defender os seus ideais e os seus direitos, e a ousar ser diferente, numa altura em que, mesmo estando na política, todos, ainda hoje, nos querem moldar a padrões instituídos. E, portanto, estas referências são fantásticas, e elas não se podem perder. E a Natália, a Maria de Lourdes Fina Silva, a obra emblemática dela é Cuidar o Futuro. E hoje, quando me fizeram uma entrevista ali fora, a RTP, veio uma memória esta ideia de cuidar a democracia. Nós temos nosso autocuidado futuro, de cuidar das nossas casas, de cuidar do cuidado, porque na casa há cuidado, e o cuidado sempre foi muito cuidado pelas mulheres, e precisamos de todos e todas fazer este trabalho de cuidado. Porque se as crianças nascem, precisam de nós para tratar delas. Se as pessoas envelhecem, precisam de nós para tratar delas. Claro que as instituições ajudam, apoiam, quer na infância, quer na face mais idosa. Mas não é um trabalho que se possa delegar e ir embora. Deixámos-los ali e não queremos saber mais deles. Não. Deixámos-los ali, mas depois vamos lá. Ao fim do dia, ao fim da semana, não os podemos abandonar. E este é um dever de solidariedade intergeracional. Nós temos várias gerações e se não tivermos este cuidado com a solidariedade que devemos ter um para com os outros, não estamos a cuidar, como dizia Maria de Mourdes Pinta Silva. Não estamos a cuidar do futuro, nem estamos a cuidar do presente, nem estamos a cuidar da democracia. A democracia precisa de ser cuidada, precisa de ser acaminhada. Nós vivemos hoje momentos gritantes de ameaça da democracia. Temos 48 anos da ditadura. Eu deixei a ditadura, costumo dizer, e disse o ano passado, 25 de Abril, mas tornei-me mulher em liberdade. Eu não percebi o que era a ditadura. Percebi-me da ditadura pelo que me foram contando. Os meus pais, que já não conheciam, os meus avós, sou a filha mais nova de uma geração de três irmãos, e, portanto, não tive o privilégio, como os meus irmãos, de lidar com os avós, que é sempre muito bom quando uma pessoa cresce com uma relação forte com os avós, porque é diferente, porque os pais são mais tolerantes. Não tive essa oportunidade, mas vivi através dos meus pais e dos amigos dos meus pais e tantas tortuguesas que sempre se fazem nas casas onde nós vivemos, as histórias da ditadura. E as pessoas eram... não podiam falar. Ainda me lembro dos meus pais ouviram a rádio, acho que era a Argel, que se chamava, que não podiam dizer livremente o que pensavam, não podiam falar. Eu sou de Viseu, mais concretamente de Mangualdo, num território do interior, onde se passava fome. As pessoas tinham que emigrar para a França, para a Alemanha, se ainda continuam, de geração em geração. O Norte, todo ele, teve que emigrar à procura de melhores condições de vida, para já não falar das pessoas que tinham que se exilar, como o Mário Soares e tantos outros, que foram para o exílio, que passaram pela prisão, de Caxias, de Rafal. Portanto, momentos de ditadura fortes, que nos queriam calar. E nós não queremos em democracia, que mais ninguém nos cala. E, portanto, é este desafio que nós temos de tratar bem esta herança que os Capitães de Abril, ainda há bem pouco tempo, três, quatro dias, cinco, seis, sete, comemorámos o 25 de Abril. Eu tive o privilégio de estar numa sala cheia de gente, eram uma das 500 pessoas, a comemorar o 25 de Abril com o Vasco Florence, no comando desta iniciativa, sou a que muito me diz, e devemos-lhes muito. Não fossem os Capitães de Abril, não tínhamos hoje a democracia, mas ninguém faz nada sozinho. Os Capitães de Abril também não fizeram este experimento sozinhos. Fizeram com mulheres e homens, na academia, nas universidades, também se comemoram agora 50 anos e comemorámos dentro. Eu sou deputada por Coimbra, a insurreição dos estudantes, em plena ditadura, que enfrentaram a ditadura e também muitos tiveram represálias fortes. E, portanto, somos aqui todo um conjunto de pessoas que se surgiu e que, coletivamente, fizeram acontecer a democracia. Eu não posso acontecer das mulheres, das cartas, mulheres que foram absolutamente centrais das novas cartas portuguesas, como as três Marias, ou das mulheres no meu país, como é o livro da Maria Lamas, que muito fizeram, para que a democracia acontecesse, porque eram formas de resistir. As pessoas resistiam, não aceitavam. Claro que outras tinham que aceitar, mas muitas resistiram. E foram elas que nos deram força. As três Marias e estas novas cartas portuguesas, elas só não foram condenadas, porque, entretanto, aconteceu em abril. E, se quisermos recuar um pouco o plano, até antes da ditadura, as mulheres, e permitam-me que eu aqui junte a liberdade com a igualdade. Se a ditadura foi mal para todas as pessoas, ainda foi pior para as mulheres. Ainda há pouco, na escola, eu apresentei um gráfico. Hoje, o índice de analfabetismo do nosso país é baixo, mas ainda assim, na pequenina porcentagem, tem meia dúzia de pontos, 56% de analfabetismo, 70% dos analfabetos, ainda hoje, mais idosos, porque já não há este fenómeno, as camadas mais jovens, são mulheres. Portanto, a ditadura tratou mal toda a gente, mas ainda tratou pior as mulheres. Se podemos recuar um bocadinho mais atrás, este histórico de pessoas e herdeiras, vamos a Carolina Beatrizagem, a primeira mulher portuguesa a votar em 1911, e votou porque a lei dizia que podiam votar os cidadãos chefes de família. Na altura ainda nem se falavam na linguagem inclusiva, cidadão ou cidadã, era a mesma coisa. Hoje falamos em linguagem inclusiva, mas na lei, ela ainda não existe, portanto, também seria a mesma coisa. E a lei dizia que ela era viúva e, portanto, alegou que, sendo chefe de família e cidadão, podia votar. Quem é que lhe calhou para ajudar? O pai de Ana de Castro Zóvia, uma mulher que, por acaso, nasceu em Mangual, na terra onde eu também nasci. Uma feminista, uma defensora dos direitos das mulheres, ambas e depois Maria Voeda e outras tantas que utilizavam as suas profissões de medicina para tratar e cuidar a saúde reprodutiva das mulheres e as escolas, para ensinarem novas formas e novas atitudes e para apelar à aprendizagem das mulheres, porque elas eram também escolhidas da escola. E, portanto, quem a julgou foi o pai de Ana de Castro Zóvia, que a julgou dando-lhe razão. E, portanto, a Carolina Beatriz Angel votou. A única mulher portuguesa, em 1911, a imprensa mundial deu eco deste voto entre todo o mundo, em Nova Islâmia e por aí fora. Mas, não obstante isso, a Primeira República, logo a seguir, se reuniu para mudar a lei e dizer os cidadãos do sexo masculino chefes de família. A Carolina Beatriz Angel, entretanto, morreu e já não viu esse retrocesso. Mas, para dizer que os retrocessos, e, portanto, deixaram-se. Os retrocessos até na República se fazem, até na democracia se fazem. Portanto, eles estão ali, espreitam por qualquer canto, por qualquer lado. E, se nós não estivermos atentos e atentas, impõem-se. E, hoje, 45 anos depois da democracia, 33 anos depois de Portugal ter aderido à União Europeia, que se constituiu em 1950. temos uma Europa onde os populismos, que são retrocessos, espreitam, estão ali. Os coletes amarelos, movimentos inorgânicos que querem destruir a democracia. Na Polónia e na Hungria, há retrocessos em leis como a não discriminação de pessoas LGBTI. Retrocessos em leis como a despenalização da interrupção, vontade da gravidez. E, portanto, o sofrimento humano destes grupos, que são grupos minoritários, mas os seus direitos não são minoritários. Não há direitos maiores nem direitos menores. Todos os direitos são maiores, mesmo quando os grupos a quem se referem sejam grupos minoritários. Portanto, estão ameaçados. E era o que eu dizia aos jovens. Portanto, se nós, através do nosso voto, e através também de tertúlias destas, e de impostas, e de discussão de ideias, não cuidarmos da democracia e não apelarmos para os jovens, não se demitam. Porque não votar é uma demissão do exercício de cidadania e também da democracia. Claro, dizia-me uma jovem. E porquê que acha que os jovens não estão implicados na política para votar? Claro que a política não é apelativa. Também me fizeram esta pergunta agora os jornalistas da RTT. Não é apelativa, mas é por dentro que nós a transformamos. E não é criticando-a, abandonando-a e virando as costas. Portanto, nós temos aqui desafios absolutamente centrais nos tempos de hoje para cuidarmos da democracia, para cuidarmos da Europa, para não deixarmos que o mar Mediterrâneo se continue a transformar num cemitério de pessoas que nos procuram. Porque essa não é uma das áreas que eu mais estudo, mas estou atenta como cidadã e como política. A Europa tem capacidade para integrar todas as pessoas que nos procuraram, todos os refugiados, sobre o espaço do mundo que está com uma taxa de natalidade menor. Estamos a perder população. Portanto, temos território para estas pessoas. E não seria perda de identidade. A nossa identidade ganha-se quando integra identidades diversas. Ganharíamos nós, ganhariam eles, ganharia a Europa como um todo. A Europa portou-se mal. Portugal foi uma exceção nesta atitude europeia. Porque temos políticas de integração de imigrantes e de refugiados. Um acolhimento de refugiados é extremamente extraordinário. E estivemos lá na Lua da Frente a ir buscar refugiados. Ainda agora fomos buscar mais uns tantos para integrar nos nossos territórios. O Jorge Sampaio tem um programa de apoio a estudantes sírios que estão na universidade, que é fabuloso. Portanto, não os podemos abandonar. Portugal não abandonou. Mas a Europa como um todo teve um comportamento orgulhoso. E nós não podemos permitir que isto aconteça. Por isso, está nas nossas mãos poder decidir e querer uma outra Europa diferente da que temos. E, portanto, com Abril nós aprendemos muita coisa. Aprendemos o preço da ditadura. Aprendemos o valor da liberdade. Aprendemos o significado das escolhas. Aprendemos também, e mais uma vez, as questões de género atravessam toda a minha cultura política, cívica e académica. Aprendemos que as oportunidades no feminino e no masculino não são iguais. E, por isso, precisamos de leis positivas de proteção das vítimas e contra a discriminação. Porque, quando há isto tudo nas mulheres, é uma dupla discriminação ou uma dupla vitimação. Não quer dizer que também não haja homens que sejam agredidos. E há, são 15%. Se fosse um, era significativo. Mas o que é certo é que a grande maioria das vítimas são mulheres que são 85%. E, portanto, nós aprendemos que é preciso resistir, é preciso fazer escolhas, é preciso não desistir. Nós sabemos que muitas mulheres, ao longo da história, para afirmar as suas qualidades. E não são menores do que as dos homens, embora as oportunidades tivessem sido muito menores. Muitas delas, ainda recentemente, viam um filme que se chamava mesmo Mulheres, onde se via como uma mulher casada com um grande escritor. Tinha sido ela que tinha escrito os livros que depois eram assinados por ele. Isto aconteceu, está retratado naquele filme, baseado com uma história verídica. Mas há muitos outros exemplos, até bem próximos de nós, onde o autor é ele e a criadora é ela. Só que, também, se ela tivesse assinado a obra, não tinha tanto valor como se fosse assinada por um homem. Portanto, as mulheres sabem bem o que é o sacrifício e o que é silenciar o sacrifício para depois se poderem afirmar. Mas não quero com isto dizer, e acho que quando falamos da desigualdade de género, não podemos colocar as questões numa luta entre homens e mulheres. Ainda há bem pouco tempo, Pedro Sánchez, que acabou de ganhar as embaixões de Espanha, num debate único extraordinário que eu adorai, na televisão dizia ele, isto não é uma luta entre homens e mulheres. Eu digo isto muitas vezes, me digo por um homem, e por um homem como eu, tem outro peso. Isto é uma luta de pessoas contra o sexismo. Porque não podemos tolerar o machismo. O machismo não é a defesa dos homens. O machismo é a agressão dos direitos das mulheres. E o feminismo é a defesa dos direitos das mulheres. Portanto, toda a gente devia ser feminista, mesmo os homens, porque é defender os direitos das mulheres. E todos devíamos criticar o machismo. Também há mulheres machistas, porque há mulheres que aderiram a outras mulheres. Então, na política, é muito visível como quando se chega lá acima, porque as batalhas são duras, que as distrenças são muitas, a atitude que se tem, e normalmente tem-se para com outra mulher, porque os homens têm uma carapaça de proteção muito maior, e as mulheres nos percursos são muito mais frágeis. Portanto, também há mulheres sexistas, que quando chegam a determinados lugares, em vez de terem uma solidariedade com os percursos de outras mulheres, utilizam justamente os lugares para permanecerem únicas, a dizer, porque eu nunca fui discriminada para que outras não cheguem lá. E a este nível não posso deixar de vos ler uma coisa absolutamente extraordinária, que ontem, nas minhas leituras aqui à noite, estive a ver de um livro da Natália Correia, que dizia ela quando falava do mundo, da mulher, do mundo político. Quando ela entra nesse mundo, é obrigada a submeter-se a padrões que ameaçam a natureza da sua cultura. É levada a transgredir, tornar-se uma cópia daquilo que há de mal nos homens. Nem tudo é mal nos homens, mas quando é isto, é mal. E dizia a Natália Correia, já há tantos anos, a sua ação das mulheres deve ser uma política contra poderes, de recusa. Já a Virgínia Wolff também nos dizia isto, quando falava da dor, do silêncio na dor. O silêncio, quando as mulheres silenciam a dor, não quer dizer que não a sofram. Silenciam não, mas sofrem na mesma. E por vezes precisam de a sofrer dessa maneira silenciada, para depois poderem surgir e não permanecerem lá. E outras, infelizmente, que permanecem lá. E muitas são agredidas e assassinadas, como aconteceu. Criança e mulheres, nos dois primeiros meses deste ano, é de facto uma loucura. Perguntam porquê as políticas de proteção não estão a funcionar. Porquê isto agora? Eu que sou investigadora de violência de género me interrogo. Porquê é que acontecem estes fenómenos? E uma explicação mais técnica é, obviamente, muito evidente para nós, mas não é sem ser discutida. É que hoje já não há muitas mulheres a submeterem-se, sem reação, a contextos de agressão continuada. Elas reagem. E, portanto, reagem, denunciam, e muitas já denunciam, felizmente, 17 mil por ano. Já são as denúncias e, mesmo assim, é um terço da realidade que existe, nem todas ainda denunciam. E depois há aquelas que denunciam e já não querem denunciar, porque amam aquele homem, mas já não conseguem viver com ele, não deixam de gostar dele, mas também querem denunciá-lo no momento da agressão. E a Carla saberá disso tão bem como eu, logo a seguir, já não querem denunciar coisa em cima nenhuma. E, portanto, vivem ali numa situação de ambivalência, onde também já não têm medo, nem vergonha, porque já o foram quebrando. Mas ainda há uma cultura que lhes diz que, se denunciarem os seus maridos, companheiros ou ex, pais, filhos, que não são boas mulheres, não é? E vivem neste dilema entre denunciar ou continuar na agressão e muitas matem-se lá a vida inteira. E outras, como não conseguem sair, podem ser assassinadas. E outras até conseguem sair, e é quando saem, que são mesmo assassinadas. Porque, e eu hoje também dizia aos jovens, quando estamos esperando um crime de violência doméstica, há que ver a situação da vítima e a situação do agressor. Uma pessoa que agride também não está bem. Também é uma pessoa frágil. É uma pessoa, aquilo é como que um grito de revolta. Eu agrido porque já não sei fazer mais nada com uma situação de dependência que eu dependo de ti. Tu vais-te embora e agora fico aqui desazado, sozinho no mundo? O que é que eu faço de mim? Não é? E como não consigo fazer nada de mim, vou atrás de ti. Como tu já não queres estar lá para eu te agredir, mato-te. E logo a seguir, mato-te-me a mim. Que é isso que acontece com muitos homens. Saída desastrosa. E precisávamos, de facto, de uma educação nas escolas para a cidadania, para a igualdade. E é aqui que a política faz sentido, caras e caras amigas. Para mim só faz sentido aqui. Se conseguirmos definir leis que, porque são positivas, obrigam mesmo os partidos a colocar mais mulheres nas listas. Porque se não obrigasse, ainda estaríamos por 5%, o 5% de 1975. Hoje já são 33%. E agora houve um apedreio da lei que vai obrigar aos 40% nas próximas eleições. E eu acho que deveria obrigar mesmo aos 50%. Ainda não chegámos lá. Um dia chegaremos. Porque as mulheres são metade da humanidade. Não somos uma minoria. Somos metade. Somos mais de 2% do que os homens. E não é uma luta de sexos. É uma luta de igualdade de oportunidades. Portanto, vem à política para fazer leis. Desigualdade salarial. Mas cabe na cabeça de alguém. Que pelo facto de uma pessoa ser biologicamente mulher e outra biologicamente homem, tenhamos esta diferença de 17% em Portugal e 16% na Europa, quando desempenhámos trabalho de valor igual. Não cabe na cabeça de ninguém. Isto é, uma discriminação de género e os países e a Europa dos direitos têm que encontrar mecanismos para combater. Felizmente nós aprovámos em Portugal uma lei que foi promulgada e já está a ser aplicada em 2018, mas ainda não se vê os seus efeitos práticos. Lá levará ao seu tempo. E portanto é para isto que a política serve, para fazer leis positivas, para fazer leis que protejam as vítimas, mas escutem contra a discriminação, contra o sofrimento humano. E só assim é que faz sentido. Até porque já... E é engraçado isto vir das mãos, da boca de um homem. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Já foi primeiro-ministro de Portugal. No 8 de março deste ano e do ano passado, fez um comunicado onde disse, as mulheres não precisam de favores. Porque isto de direitos não são favores. Nós não queremos nada. Quando às vezes falam da lei das cotas, uma das grandes professões associadas à lei das cotas é, lá estão elas a querer ir para os lugares mesmo quando não percebem nada daquilo. Ridículo, não é? Isto é o argumento mais perverso e machista, mesmo quando é levado a cabo por mulheres que eu alguma vez vi na vida. Não percebem como. Não sabem como. Muitas não querem. Ok. Há mulheres que querem ser donas de casa. Nada contra. Há homens que também até gostariam de ser donas de casa. Nada contra. Mas se eu tiver um sonho, como dizia o Lutero Quinta, que não seja a minha cor da pele, que me limite o meu sonho, não seja também o sexo com que nascemos, que nos limite o sonho. Portanto, a igualdade de oportunidades em democracia e em liberdade deve existir para que as pessoas possam ser aquilo que querem ser, mesmo quando não querem ser coisa em cima nenhuma. Isto é que é a igualdade de oportunidades. Não é para todos irmos para a política a correr. Nem toda a gente quer ser política. Por acaso eu até gosto. Mas também gosto de cozinhar. Também se me disserem assim, agora não cozinhas, porque estás na política não vais cozinhar. Ficava triste e não deixava, porque também gosto de cozinhar. Portanto, são estas oportunidades que não foram alcançadas e que nós temos de conquistar todos os dias. E o Guterres disse bem alto que nós não precisamos de favores, precisamos de direitos que se exerçam todos os dias. E de mentalidades, além das leis, nós podemos fazer as leis todas no mundo, mas também se não alterarmos a mentalidade das criancinhas nas escolas. No pré-escolar. Eu tenho uma amiga que é educadora de infância e que no outro dia me contou uma história que eu achei fabulosa. Ela trabalha com crianças dos 3 aos 5 anos, em Lisboa, numa escola absolutamente multicultural. Tem desde asiáticos, sul-americanos, muitos brasileiros, africanos, tudo. E há uma jovem, um jovem que estava sempre a violar as regras todas. A regra do recreio é não deitar as coisas no meio da rua. E quando dava um papel, ela estava a ver, ela estava a comer uma xícola, estava a usar papel. Ela dizia, mas como é que toda a gente a criticar? E ela dizia, mas como é que eu vou pôr esta miúda na ordem? Porque democracia é isto. Também aprendemos as regras, respeitá-las e cuidar do espaço, da casa comum, deste planeta, que se não soubemos cuidar dele, já lá vou, ele desaparecerá. E então, ela utilizou uma estratégia extraordinária. Chamou essa miúda e disse-lhe, as regras sabes quais são, porque estás a violá-las. E portanto, agora vais tu fazer com que toda a gente as cumpra. E quando alguém não cumprir a regra, vejo-me dizer, remédio são. A miúda, que violava as regras todas, nunca mais deitou nada sem ser no cesto do lixo. Portanto, às vezes até se faz isto para chamar a atenção. E a cidadania, a educação para a cidadania, é perceber o que é que está, qual é a mensagem que aquela criança nos está a querer dar. E aprender a lidar com isso, implicá-la nos processos de construção das coisas. Porque o bem comum não nos pode ser imposto de cima, tem que ser construído, quase. E esta terra, esta casa, não é, do planeta, e era este outro exemplo também do que eu queria falar. Também foi uma jovem, que veio para as redes sociais, que trouxe com ela movimentos extraordinários de crianças e de jovens, dizendo que o planeta precisa de ser cuidado. Não foi iniciativa de nenhum adulto. Embora nós passamos muitas conferências e violamos outros tratados, como os Estados Unidos, que estava a violar o tratado de Paris, do ambiente e do clima. Mas foi uma jovem que veio e trouxe tantos jovens em Lisboa, não sei se aqui também houve movimentos desses, em todo o mundo, em todo o país, os jovens a dizer, cuidem, cuidem do planeta. Adultos, cuidem do planeta, porque nós vamos herdá-los, não é? Se não cuidarem como vão herdá-los a democracia ou o retrocesso à democracia. E nós, bem, temos presente o que aconteceu no século XX, onde tivemos a ascensão dos maiores populismos, das ditaduras, do nazismo, mas também tivemos o seu retrocesso. Portanto, vamos lá cuidar disto como bem comum, para que nem o planeta, nem as pessoas sintam muito, na sua própria pele, que não estão bem em lado nenhum. É o pior que nos poderia acontecer. É não estar bem em casa, é não estar bem na rua, é não estar bem em lado nenhum. O que é que resta? Agredir toda a gente, romper as regras. E quando o desespero é tão grande, que já não temos mais ninguém para agredir, nem nenhuma regra para violar, agredimos-nos a nós. Ou até nos podemos agredir quando estamos a agredir tudo o resto. E, portanto, é o caos, como dizia, eu sou socióloga, e ele já falava disto há 100 anos atrás. É uma sociedade anómica, uma sociedade onde não há reino em Roma. E isso nós não queremos. Por isso, e para terminar, para não me alongar muito, porque acho que agora o debate também é importante, é urgente, de facto, nós tratarmos de tudo isto. E, como diz Eugênio de Andrade, ver mais longe é ver mais fundo. Ou também, como diz um provérbio asiático, se queres ir depressa, vai sozinha. Se queres ir longe, vai acompanhar. Não há alternativa. Ou vamos acompanhá-los, ou não vamos mesmo a lado nenhum. E o vosso Vitorino Mésio, neste mau tempo no canal, aqui entre o Faial e o Pico, eu também fui buscar esta frase dele, que eu acho que é fantástica para arrematar aqui esta nossa conversa. Dizia ele que daqui respira-se a merzia, sofremos a melancolia do mar, a sensação de longeura, mas também de liberdade, de esperança. A sensação de ser ilhéu. Hoje, não há ilhéu. Os ilhéus não são periferia de nada. Europa, e aqui, é a centralidade de uma outra coisa qualquer. Portanto, na ilha, ou no nosso espaço, num quarto que seja nosso, como dizia a Virginia Wolf, nós podemos ver o mundo, ou mesmo, como dizia a Natália Correia, só conseguimos respeitar a liberdade dos outros quando conhecemos a nossa própria liberdade. Portanto, o que é estar isolado? Não é. Não é. Embora, por vezes, precisemos de isolamento para largarmos, para sermos ainda mais. E, mesmo para terminar, a Natália Correia, que eu expus no meu Facebook, do Cântico do País Imérsico, que diz ela, e com a tinta azul desse seno me pinto, o cais é urgência, está para falar aqui, da ilha, e o embarque é agora. Eu acho que é mesmo isto. O embarque é agora e o cais é urgência. Ou vamos todos em conjunto, ou isto se cumpre, e nós queremos avançar. Não queremos recuar, por isso temos de estar juntos, a cuidar do planeta, a cuidar das nossas casas, a cuidar de nós, que é o mesmo que cuidar de todos. Muito obrigada. Amém? Estou. Portanto, aqui temos o espaço de perguntas, não sei quem é que quer começar. Posso dizer que... Permita-me discordar de uma afirmação que fez, que se bem entendia, disse que os poetos amarelos a um movimento inorgânico e, por isso, brigava e permitia o processo civilizacional da democracia, digamos assim. No meu entender, todos os processos revolucionários mais importantes que a humanidade teve surgiram na praxis, que foram movimentos inorgânicos, que foram construídos. Obrigado-se à relação francesa, que nós estamos em democracia, e o processo da revolução francesa, sendo ele, todas as revoluções, sendo culturais, políticas, materiais, etc., são processos inorgânicos, começam a ser processos inorgânicos, e a revolução francesa é um bom exemplo disso, não é? Muitas credências foram portadas para nós chegarmos precisamente ao século XXI. Outra questão que eu queria, é claro que se aproveitam dos poetas amarelos, grupos, não se aproveitam dos poetas amarelias com outros objetivos, que é, precisamente, a desintegração social, muitas vezes, o que eu queria dizer é que a democracia não se desbota, como disse bem, na política, no sufragio, e não se desbota, precisamente, no pluralismo partidário. E a nossa Assembleia da República tem demonstrado, efetivamente, que não percebeu isso, que nós passamos a vida a reformar mais a cidadania dos cidadãos, e quando há iniciativas, vou dar o exemplo do projeto de resolução, que foram na Assembleia da República, da par dos professores, são 20 mil e tal assinaturas, e, de repente, foi um projeto deterido, em função de interesses políticos e corporativos, que não dignifica a Assembleia da República como órgão máximo da soberania popular e da democracia, precisamente. Isto é um exemplo, entre muitos outros, acho que a Assembleia da República é muito rica em episódios que mostra este desfazamento, pois conduz, efetivamente, ao afastamento, quando há iniciativas cívicas, elas não têm a recepção da parte do esquema político, pois há um desfazamento dos cidadãos, daqueles que procuram, efetivamente, encontrar outras vias de resposta democrática. Outra questão, em relação à igualdade de género que eu queria sujeitar aqui, eu considero que há um pedacípico para tudo, efetivamente, que a coautização é importante, porque são séculos, miléres, sinal miléres, de uma cultura conservadora, machista, portanto, em que a mulher foi proteger a evolução do homem, mas penso que o processo é de longa duração. É importante que haja leis que imponham, mas esse, para mim, no meu entender, deve ser um processo transitório. Não pode ser a partir de um princípio, porque ele reflete, efetivamente, a consciência da mulher, enquanto elemento inferior, enquanto elemento social, inferior ao homem. Isto é importante, porque só a partir dessa consciência é que se pode iniciar um caminho, mas não creio que seja um processo que se possa manter, não é. A questão mental e cultural, e, portanto, os processos mentais e culturais são de longa duração. Eu sei começar com um princípio, evidentemente, eram estas as questões que eu queria levantar. Muito obrigada. Como é que se chama? José. Não sei se queres juntar mais alguma questão. Mais alguma, mais alguma questão? E depois, se calhar, responderia em conjunto. Enquanto não há, vou respondendo a esta questão. A questão, sim, o próprio 25 de Abril, se não fosse um, se fosse um movimento surgido no quadro, porque, no fato, do regime ditatorial não tínhamos, é uma revolução, não estava prevista na ditadura. Só um certo processo de ruptura. Haver uma revolução para se instalar o 25 de Abril, aliás. Agora, e também as ditaduras, as democracias permitem a emergência das ditaduras. Já aconteceu com o nazismo, portanto, é um movimento que surge. Agora não sabemos o que é que irá acontecer no Brasil, mas o processo de eleição é perfeitamente democrático. Portanto… E desde a própria União Europeia, não é? Diante da própria União Europeia. Vejamos o que está a acontecer na Hungria, na Colónia, na Itália. Portanto, eu dei o exemplo dos coletes amarelos, porque é um exemplo mais próximo, onde permite refletir como é que, em processos democráticos, mas, claro, não é contra os movimentos inorgânicos, não é? Não é o facto, é o conteúdo. Porque são movimentos que impõem amarem o pé, que já não é inorgânico e, no entanto, impõem-se uma ideia… Mas é um projeto político, não é? Uma ideia de mundo, não é? Mas é um projeto político. É um projeto político. Não é um projeto sequer. É uma ideia, aliás, é uma necessidade orgânica dos cidadãos franceses que estão desentratados pelo sistema político e que vêm, precisamente, para a boa, reivindicar direitos que, aos poucos e poucos, dentro do quadro democrático, nós vamos perdendo. Sim, mas nós próprias também nos insurgimos. Lembra-se daquela manifestação em Lisboa, de duas mil pessoas para aí, na Praça de Espanha, em 2015, que também foi inorgânico. Teve um peso brutal. Portanto, os movimentos inorgânicos acontecem quando há grande sentimento de contestação, onde as pessoas querem participar e não estão organizadas, é partidos em cinco anos. Agora… Mas os partidos políticos não têm, é que não têm respondido às recuperações, ao sonho, às necessidades… Mas provavelmente também não têm que responder a todos os partidos políticos. E os movimentos inorgânicos valem o que valem. Eu não tenho nada contra os movimentos inorgânicos, mas tudo contra as ideias que querem impor regimes ditatoriais, utilizando os mecanismos da democracia. E estas manifestações de rua inorgânicas são absolutamente passíveis no quadro das democracias, mas o que está por trás, não de todos, porque também neste movimento depois há muita gente que vai por arrasto, mas há aqui nitidamente uma vontade de impor um retrocesso no que diz respeito aos direitos. Eu própria, na Assembleia da República, tenho, nós não temos movimentos xenófobos como tem a França ou outros países europeus, mas temos um candidato que defende o aumento de penas de prisão para monstros, qualquer dia vai defender a prisão perpétua e, se o deixarmos mais longe, até pena de morte, não é? A questão dos políticos podem ser embrionários. A questão dos políticos amarelos tem uma realidade muito mais orgânica, tem a ver com os direitos dos cidadãos, com as necessidades, a questão dos impostos, a educação, a saúde. É claro que depois há movimentos políticos que se aproveitam precisamente esse comportamento social para ascender. O que eu quero dizer é que, no ponto de vista, os partidos políticos, o pluralismo partidário não têm, tem demonstrar que nós passamos a vida a reivindicar a participação do cidadão ativo, porque quando o cidadão ativo, muitas vezes, toma expressão até de forma inorgânica, não têm resposta por parte do sistema político e da estrutura, que na verdade são o poder em si a manutenção e o controle social, queramos ou não. Os partidos políticos, sim, impõem aos cidadãos um projeto, uma ideologia, porque a vontade da maioria também não deve ser, como dizem muito bem, concordo, imposta à minoria. Portanto, esta balança da maioria, não é? Face à minoria, não pode ser porque a maioria decide que vamos impor à minoria. É este discurso que não existe atualmente dos sistemas políticos mudados pela Europa. Estamos a ver, precisamente, dentro da própria União Europeia, a emergência dos nacionalismos que se aproveitam de movimentos cívicos e inorgânicos, que é o caso dos leitos amarelos, que sendo inorgânicos são privados, eu aí concordo, efetivamente, mas têm um tempo para se tornar orgânicos, não é? E esse tempo está a acontecer, é neste sentido de crer, é aí que o crer será. A democracia é o nosso sistema perfeito. Não conste isso, não é? Mas de todos os sistemas, é o melhor que temos. E demitirmo-nos também, e os partidos políticos têm muitas limitações. Eu estou num partido político, mas não estive sempre. E tenho muitas pessoas, minhas amigas, o meu próprio filho, o dei à política. E muita gente, porque não se revê nesta forma de gestão da coisa pública. Porque têm muitas deficiências, efetivamente. E a questão da ética. Falou-se aqui há tempos, há pouco tempo, por causa das questões dos subsídios, das viagens, etc. Vem sempre a legalidade que reflete a ética. Quando um deputado, já tentou assumir altas funções e desempenho, qual é? Diz que foi resistido dois direitos que tem, quando na verdade o princípio está subsacente, é que ele aproveitou-se num mecanismo, num direito que tem enquanto deputado, mas depois aproveitou-se também de um direito, quando o Estado é a mesma entidade. Ou seja, esta questão da ética, e volto àquela questão que coloquei, eu ouvi inicialmente, à Assembleia da República, ultimamente, como acontece na maioria dos Estados europeus, os sistemas políticos não têm respondido às expectativas sociais, e não têm sido referência, o farol, precisamente, da ética democrática e desse desencantamento das pessoas. Em Portugal, mais ainda, porque a educação é extremamente importante para esta visão cívica, e isso é muito mais verificado, não é? Nas sociedades do Sul da Europa, tem uma matriz cultural também relativamente inferior aos países do Norte. Eu concordo consigo, mas sabe que eu, como política, também estou cansada de que toda a gente faz, e esta imagem de que os políticos são os malfeitores. Eu não tenho essa concessão. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os populismos também nos atingem, no exercício cívico e ético das nossas profissões. Eu não vou entrar nos exemplos das viagens, porque daria uma grande conversa. de todo modo, é assim, as regras, a clarificação das regras, só beneficia até mais quem tem que as cumprir. E, portanto, havia algumas dúvidas que estão a ser clarificadas, com novas regras, que não é novas, com regras que estão a ser clarificadas, para que não restam dúvidas. Porque, em extremos, os mais prejudicados, com a ausência de transparência e de definição clara das regras, acabam por ser os seus utilizadores. E cria-se aqui um populismo contra os políticos, que também em nada beneficia a democracia, antes pelo contrário, prejudica. E, mais uma vez, digo que não há um sistema perfeito. O nosso sistema não é transparente. Não é transparente. Temos que o aprofundar. A democracia não está aprofundada. Nós temos 25 anos de democracia, temos muitas deficiências, seguramente, mas temos que aprofundar por dentro. Há partidos novos que se estão a impor, e não quero dizer que também a política só se faça através dos partidos. Há movimentos cívicos, nos quais muitos de nós, isto é um movimento cívico, eu estou aqui, ninguém me obrigou a estar aqui, vim de livre contato. Há muitos deputados, seguramente, que não estariam disponíveis a dispensar. Para mim não é perder tempo. Ainda há bocado um colega meu me dizia, um colega meu não, um amigo meu, mas meu colega me dizia, como é que tu andas sempre de um lado para o outro, eu vou chegar amanhã a Lisboa, eu vou um jantar a Coimbra. E eu dizia aqui à Carla que eu faço isto, para mim isto não é trabalho. E é, não deixa de ser, mas para mim isto não é trabalho. Eu faço porque gosto desta ação. Quando uma pessoa gosta das coisas que faz, mesmo quando está a trabalhar, é como se não tivesse, porque está a viver. E portanto não podemos, temos que separar o trigo do joio e não meter tudo no mesmo saco. E quando tivermos que apontar o dedo, que o fazemos de uma forma clara, para que também de uma forma clara, quem infringe, seja castigável. E quem não infringe, não vá na onda de que são todos iguais. E portanto é assim que eu gosto da política e os movimentos cívicos, os inorgânicos têm esse perigo, o que não quer dizer, nem os podemos evitar, mesmo que quiséssemos evitar, é inevitável. Há movimentos em cidadania, no mundo que vivemos, que temos que conviver com eles. Agora temos é que, atentos e atentas aos perigos da construção da democracia e dos retrocessos, temos que ver o que é que ali está a crescer como gomelos para impor populismos e não esquecer que foi assim que o nazismo nasceu, foi assim que o salazarismo nasceu. Eu não sei o que é que vai acontecer com o Brasil, porque também não quero adiantar expectativas nenhumas, mas é um regime muito de direita, onde já dizem a ideologia de género, para calar quem defende a igualdade de oportunidades e a igualdade entre homens homens e homens e homens e homens e homens. Ainda no outro dia é um programa meu, na Assembleia da República, foi a uma escola criticar o sistema porque se está a falar na escola, no quadro de educação, das questões de não discriminação das pessoas LGBTI. Foi a criticar a escola porque estão a promover que as pessoas sejam LGBTIs. Está a ver como é que isto pode ser aproveitado? É que não é isso que se está a fazer. É bem diferente disso. Portanto, os riscos são muito grandes. O que eu acho é que temos que estar com todos os sinais vermelhos ligados num contexto onde a democracia corre sérios perigos de retrocesso. é que o sistema que deve ser célebre neste caso é dar resposta às cerdades e às cartazes e, evidentemente, não todas, e às necessidades dos cidadãos. Depois acontece exatamente aquilo que é, nos seteiros dos nacionalismos, os nacionalismos no século XX também emergiram precisamente porque a democracia não foi capaz de dar resposta a tempo útil. E qual é a alternativa? A alternativa também é sempre a democracia. Mas a democracia não se esvota no pluralismo partidário. Os movimentos chines são extremamente importantes, mesmo que inorgânicos, que há um caminho a fazer, evidentemente. É claro que esses movimentos inorgânicos muitas vezes são utilizados com objetivos políticos, precisamente. Mas a política está em todos os setores, faz parte da permissão humana, não é? Já aconteceu alguns partidos de grande fogo, não é? Em França, não posso te referir, um partido socialista que apareceu. Agora o PP, para não falar só de uma política, vejam o que aconteceu em Espanha, em Itália. Portanto, não sei o que é que vai acontecer nas próximas eleições, mas estou a crer que tudo o que, e há em muitos, não é? Pequenos movimentos que depois concorrem, porque há regras que, desde este momento não, transformam-se num partido político e, portanto, há uma grande tesão a estes novos movimentos por contestação justamente, relativamente a uma forma mais tradicional de fazer políticas. Portanto, estejamos atentos e participemos na construção da democracia com as regras que não conseguimos prever, mas com que ela nos surpreende a qualquer momento. Relativamente à questão das leis positivas, eu não posso estar mais de acordo consigo, porque elas têm que ser transitórias. Aliás, não sou eu que digo, embora também o subscreva, é o próprio Conselho da Europa e as Nações Unidas. Estas leis devem ser transitórias até que a igualdade se instala. A partir do momento em que se instala, já não precisamos de leis. tomar eu, não fazer nenhum 8 de março. Era sinal que já não precisávamos de defender os direitos das mulheres que estão a ser agredidos, no seu sentido mais alto do termo. E também há muitos movimentos já pós-feministas que defendem esta ideia de que nós não podemos menorizar as mulheres quando estamos a protegê-las tantos na defesa dos seus direitos. Também acho. Eu não preciso que ninguém me proteja, não. Porque sei defender-me. Mas a realidade não é assim de uma forma generalizada. Há pessoas que se não for o Estado a proteger os seus direitos, não conseguem mesmo defender-se. porque somos herdeiras de uma cultura de subjugação e ainda não passaram por um processo transitório de emancipação, onde muitas mulheres já estão, mas não estão todas. E, portanto, as leis, obviamente, têm que ser transitórias para que... E quando falamos em proteção, não é menorização. O crime de violência doméstica é crime público desde 2000. Há um candidato, eu não queria fazer política desta conversa, que defende um retrocesso ao antes do crime público. Defende que o crime de violência doméstica não devia ser público. Ora, como é que muitas mulheres que vivem em situações de dependência económica, de dependência aos mais altos níveis, eu investiguei o homicídio conjugal, que há mais de 15 anos. E fui falar com mulheres e homens que estavam presos. Elas, até porque as que tinham sido assassinadas, estavam no cemitério. Mas aquelas que tinham assassinado e também assassinaram, estavam na prisão. E fui falar com elas para perceber o que é que estava ali em jogo para fazer o meu trabalho de investigação. E, obviamente, que se não há algum mecanismo que as proteja, muitas nem sequer têm consciência porque são herdeiras de uma civilização onde não podiam ter autonomia. Eram os próprios vizinhos que as criticavam. Quando iam pedir ajuda, os próprios pais, quando iam pedir ajuda porque estavam a ser vivas, deixa lá, minha filha, isto vai passar. A mulher nasceu para sofrer, não é? Tem que sofrer no casamento. O casamento é um sofrimento. Portanto, esta ideia de que... Que horror! O casamento é um sofrimento. Não. O casamento tem que ser uma alegria. Tem que ser uma festa. As pessoas têm que estar bem. Não é nada disso. Mas somos herdeiras dessa cultura, do sacrifício, de que a mulher nasceu para aguentar. E, portanto, quando nós temos estas culturas e quando ela não consegue tomar consciência de que vive num contexto de democracia onde pode já não aguentar, alguém tem que ir fazer por ela. E aí vem o Estado com as leis de proteção. E as leis de proteção, neste caso, não são uma menorização das mulheres. São, antes pelo contrário, um mecanismo que as pode levar à emancipação. Portanto, a proteção eu acho que não é transitória. Porque crimes haverá sempre, infelizmente. Ainda não encontramos nenhum sistema de crimes N. E, portanto, aí os agressores também devem ser tratados. Mas se agredirem, têm que ser punidos. Têm mesmo que ir para a prisão. Não têm alternativa nenhuma. E, portanto, todos os agressores até são muito poucos aqueles que são presos. Porque a nossa lei também é muito garantística para com os arguidos e para com os agressores, no quadro das leis de liberdade e garantias, que a própria democracia também defende. E, portanto, como é para todos os crimes, também não deixa de ser para a violência doméstica. E temos as tendências que temos, que toda a gente conhece, porque são públicas, onde se defende na sua fundamentação, independentemente da pena depois ser mais justa ou não, como defendem que é, os juristas, mas na fundamentação daquelas sentenças, estão aberrações, não é? De citar o coral e a Bíblia para justificar que uma mulher que cometeu o adultério não pode ser abredida sem que ao agressor aconteça. Deve acontecer nada, não deve ser condenado por isso. Ou seja, é legítima a questão pelo facto de ela ter cometido o adultério. Portanto, isto existe nas sentenças do nosso país. E aquela, a social prescindência, que já tem mais uns aninhos, não sei se apanharam isso na comunicação social, um juiz, um juiz, iliva um violador de duas jovens estrangeiras no Algarve, alegando que elas provocaram o violador porque se puseram na coltada do macho latino. Portanto, ela violou-as e foi ilivado ou condenado a uma pena suspensa, porque o problema não foi dela, não foi dele, foi delas. Ainda há muito para fazer com respeito a esta pergunta. Mais questões? Não acredito? Vamos aproveitar a Dra. Helda para ter mais ou mais questões. Bom, já que estávamos aqui um diálogo, fazemos aqui um bocadinho que falamos um pouco da quarta-tarde com os jovens, mas eu já agora, enfim, independentemente, temos aqui jovens, jovens, enfim, jovens adultos e adultos também não tão jovens, não importa, que sejam pais, e mesmo que não sejam, não? Posso perguntar se são pais? Professora? Professora, portanto, muitos pais, ok. E mesmo não sendo, isto foi só para aquela questão que eu fiz da parte da tarde, aos jovens que estavam connosco e à nossa frente. A Dra. Elsa falou da violência doméstica, na atualidade a violência doméstica, portanto, desde há alguns anos, é realmente um crime público, e a violência não morre mais recentemente foi também enquadrada como crime público. Tendo aqui pais e não pais, pessoas adultas, portanto, cidadãs e cidadãs, que fazem parte da nossa sociedade, da nossa comunidade, uma das coisas que me preocupa, e penso também, porque a Dra. Helda, enquanto investigadora, enquanto socióloga, muitas vezes quando vamos às escolas, e muitas das denúncias que também se têm tido, mesmo a nível que foi há, posso falar da realidade local, é um relativizar a violência dos jovens, uns com os outros, portanto, é natural, normal para eles, bom, sentir o ciúme e eu perceber, eu ter que saber quais são os meus passwords do Insta, como falavam com a professora Maria Miguel, que eu sou ainda um bocadinho infóscolida, tenho só o Facebook, portanto, ter a password do Facebook, ter a password do e-mail, mas porque é que vais assim? Onde é que tu vais? Estarem constantemente onde tu fostes, eu também tenho que ir. E, portanto, o relativizar esta violência quando, ao mar, à pá, quando há tanta legislação no sentido de diminuir esta violência e os jovens estão continuamente a perpetuá-lo, ou pelo menos a legitimá-lo. E eu gostava de lançar aqui um bocadinho o desafio aos pais e não pais, o porquê. Estamos numa sociedade mais informada, com mais desconhecimento, mais bem legislada, com mais estruturas de apoio. Porquê? Falta de educação. No meio tempo, a gente tinha menos professores, e no meio de ditas aulas, e havia respeito para o professor e para os mais velhos. Hoje em dia não há respeito de ninguém. Há liberdade, não há educação na escola. Um postona para dar uma tapona a um aluno, porque depois vai ter um processo e acende as contas. Um pai, se bate com um filho na rua, não pode, porque a mãe diz que não pode. O que é isto? A liberdade está total. As crianças aprendem, que são espertas, não é? Apá, isto é, volta para a frente, o que é isto? Não há qualquer nada mal. Não vou dar uma tapona, não vou dar para o cinto, não vou levar para o corrente, não vou levar. Se levassem-se uns toquezinhos de nascer, é uma coisa indireitável. Mas não, é muita liberdade mágica. Muita. E eu estou lá para novo. Estou com o cérebro do jovem. Não? Eu acho que isto há mal também. Não se pode dar também nem para um lado nem para outro. Mas tem que agarrar o meio dele. Isto é a minha opinião. Obrigada, riscada. Mas, diga-me. É uma mudada mais ou responsabilidade a menos? Eu acho que é responsabilidade a menos. Eu acho que seja uma mudada a mais. Porque acho que já antes isso acontecia. Porque não há um dos meus filhos, não é uma nem isso, mas já havia um controle na indústria. E acho que às vezes existe a falta de informação de o que é que pode ser feito. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse uma filha, ou um filho com 15 a 16 anos, o que é que poderia agarrar a creche? Mas o que é que seria feito a esse jovem de 15 a 16 anos? Para melhorar, ou para se formir e que as coisas melhorassem? Às vezes, falta esse tipo de informação, o que é que pode ser feito? Bom, eu penso que temos um grande trabalho em fazer duas escolas, de fato, sobre as questões de género, sobre a construção de um discurso consciente, não só sobre as questões de género, mas sobre as relações comunicacionais em geral. Mas também acho que há uma responsabilidade, e eu vou agora colocar isto, de repente não ouvir ninguém na autarquia, há uma responsabilidade que ultrapassa a escola e que tem a ver, talvez, com a autarquia, com, vou fixar-me na autarquia, em instituições, talvez, como ao lado, que é trabalhar juntas com a comunidade, não é? E debater, de uma forma consciente, todos estes problemas, nomeadamente a violência doméstica, a violência também sobre as crianças, e dos efeitos nefastos que quiser-se sobre elas. Portanto, não devemos, de facto, ter uma capona nos nossos alunos, não só porque é punível por lei, mas porque, como já dizia um velho filósofo muito antigo, já com mais de dois mil anos, aquilo que a palavra não educa, o palco também não o educará. Não é, de facto, a convivência que educamos, e a violência gera a violência, não importa nada. Agora, há aqui duas dimensões que é preciso trabalhar numa comunidade. As escolas têm responsabilidades, e, efetivamente, nós estamos demasiado presos e isso tem a ver com o sistema, com os currítulos e com os exames, e com medo de que a nossa escola apareça nos jornais, não sei a onde, naqueles rankings horríveis que nos quantificam, não é? E que levam as pessoas de matemática e portuguesas a andar angustiados com os números que aparecem nos jornais, e que nos retiram tempo, não é tempo, mas espaço. Penso que há mais espaço do que tempo para trabalhar nas dimensões da cidadania. Se vai haver alterações curriculares, espero que as escolas consigam corrigir este erro de décadas. porque eu já estou na escola há 32 anos, e a cidadania já esteve, e a cultura, e uma escola, eu não vou dizer cultural, como qual foi propriamente, mas preocupada e desperta para as questões culturais. Essa escola já esteve mais perto de ter existido do que há uma década de há 10 anos para cá, não é, 15 anos. Onde nós também íamos a inverter, por exemplo, a participação dos alunos. Eu estou-me a lembrar quando havia clubes, imensos clubes na nossa escola, onde a totalidade dos alunos participava de uma forma muito interessante, muito criativa até, deste clubes de discussão. tínhamos um grupo de discussão, que se chamava mesmo assim, era um grupo que usava a metodologia de filosofia para crianças, até ao grupo de cinema, ao grupo de vídeo, vídeo-cinema, de teatro, que ainda existe, e por aí adiante, que são apenas alguns, entre muitos. Depois, com as alterações curriculares, chegámos aqui. E não é só. Eu penso que há aqui uma questão civilizacional, que é o isolamento dos jovens, exatamente, nas redes sociais, nas redes sociais. E que eles retiram, portanto, a sua forma de participação, que é solitária em frente à UECD, e que os retirou desta comunhão, deste estar com o outro, a construir projetos e a partilhar experiências. Eu penso que temos que ter energia nas escolas para trabalhar a cidadania, assim, dar espaço aos jovens para participarem ativamente. E não é fácil hoje, mas penso que é absolutamente necessário. Os jovens participarem nas escolas, participarem ativamente nas deliberações das escolas. E, de facto, não são chamados, ou são poucos chamados. Mas depois há esta responsabilidade também, que é da própria comunidade, não é? E todos estamos num processo contínuo de desenvolvimento e de reflexão. Eu acho que a autarquia e as instituições, etc., têm também, juntamente com todos os cidadãos, construir sociedades saudáveis e críticas e reflexivas, e em desenvolvimento. Como tu era, eu tive que dizer isto. Eu vou deixar um desafio aqui, a Maria Miguel Pavão, que é a convidarem um homem, que eu adianto, e que tem um pensamento extraordinário neste nível, que é o Novo, António Novo, que agora é embaixador, que é candidato à Presidência da República, ele tem uma ideia do que é escola, onde é um local de aprendizagem, e não apenas de aquisição de conhecimento. Absolutamente. E depois temos exemplos no mundo, onde isso já acontece. Vamos à Finlândia, e os meninos aprendem em jogos, em jogos. Não é uma linha de vitória. Eu não sou professora, sou professora, mas a um outro nível de ensino, portanto, não nestes processos mais estruturantes do secundário e do básico. Mas acho que há modelos, e nós temos que caminhar por aí. Nós mobilizar também, porque senão eles desinvestem. Portanto, não posso estar mais de acordo. E como dizia o Zé lá atrás, a família terá aqui também um papel central. E a família também se admite, não é? Eu penso que nessa questão, há uma transferência do individual para o coletivo. Neste sentido, o individual no núcleo familiar, que é uma realidade mais restrita. Enquanto o núcleo de socialização do indivíduo é com o núcleo primário, que transmite ao indivíduo as noções básicas, para o coletivo para o Estado, para a escola, que faz parte desse coletivo. E muitas vezes confunde-se, acho eu, na minha perspectiva, a educação com a formação, precisamente. É claro que a escola é um núcleo de socialização do indivíduo em si, mas a escola em si tem, sobretudo, uma competência, uma função de formação. É também o tal de educação, evidentemente. E educação cívica, também, evidentemente. Mas, competências que eram características, diria exclusivas, a quadra da família ELE, estão a ser transferidos para outros núcleos, que não têm capacidade, nem meios, para fazer esse controle, precisamente. E o Estado não tem, face à globalização, a globalização também é um processo digital e informática, pois tecnologias de informação e comunicação. O Estado, enquanto organização, por vezes abstrata, não consegue, à velocidade que as coisas acontecem, precisamente, fazer esse controle. Isso compete à família. A família delega na escola, delega no Estado, competências que eram tradicionais da família. Ou seja, acho que há uma transferência do que é da esfera pública. Isso até se vê nas redes sociais, não é? Esta necessidade de mostrar público uma intervenção que é característica, ou que era tradicionamento individual. Quando eu estou no teatro, a primeira coisa que eu faço, não é? Só a geração mais jovem, as gerações mais velhas acontecem. E, portanto, há situações em que há uma necessidade de partilhar uma vida de poder social, não é? De sentido social de própria existência, quando, na verdade, isso se fazia. Tradicionalmente, na individualidade da família, dos grupos mais restritos, como os amigos, etc. Eu aí tenho, assim, um sentimento, uma ideia de que, e também acontece às vezes com as mulheres, isto tem a ver com o modelo de organização social. E nós temos que nos organizar, coletivamente, de outra maneira. que a família também não dá mais porque as tantas já não conseguem, não é? Chegam-nos às sete, nove da noite. E têm dois ou três filhos, a dar papo a um, a ensinar o outro. E já... Então, o conceito de família também é isto. Já não há capacidade, não é? Eu penso que temos também que baixar. Que as meninas se consigam organizar nesta nova sociedade. E, portanto, se nós pensarmos há uns anos atrás, as mulheres estavam em casa. As mulheres e os avós. Portanto, estavam em casa e faziam aquela parte que nós chamamos hoje em dia, que nós muitas vezes dizemos, que é culpa da família, não é? Da família uma só. O fato é que a mulher agora, graças à democracia e à nossa emancipação, o que quisermos fazer é aquilo que não fazemos. E temos só o direito. E, portanto, também temos que mudar espaço à sociedade para se ir organizando e para poder fazer aquilo que não consegue fazer. Se calhar passaram poucos anos, não é? Estamos nos todos ainda organizados. E eu estava a lembrar que, na realidade, eu sou mãe... Fui mãe há 24 anos e sou professora há 29 anos. E, realmente, é difícil. É difícil a gente conseguir conjugar todas as exigências que nos pedem a nível profissional e depois as exigências que eu sinto não é que me pedem. Que eu sinto que tenho que ter a nível familiar. E, por isso, estamos a ter este espaço, para criar esta reorganização das sociedades. Mas eu acho que é na escola que nós podemos fazer muita coisa. Realmente, muitas vezes, nós temos este discurso de que é a família. E eu, como sou mãe, mas também ao mesmo tempo sou professora, muitas vezes sinto que é quase como uma facada. Quer dizer, agora a gente... Não. A nossa escola também podemos fazer algumas coisas. E algumas coisas passam por nós alertarmos os nossos jovens. Há-me a lembrar quando falámos da questão da violência no namoro. Depois até... Como é que eu alerto o meu filho para essas questões? Eu tenho rapazes, mas também pode haver violência relativamente aos rapazes. Muitas vezes é pelo exemplo. Como é que eu posso dizer a uma rapariga que sempre me verificou na sua casa. Pode não ser a violência dita psicológica, mas em que havia uma subjugação da mulher para o companheiro do homem. Como é que ela pode perceber que no namoro isso é uma coisa que ela não deve permitir? E, portanto, estas coisas são coisas que nós temos que ir falando um dia a dia com os nossos jovens dentro da sala de aula. Por exemplo, eu voltaria a dizer-lhes que os jovens também são muito políticos. E eu abordo muitas vezes com eles as questões que se identificam nas redes sociais, que é uma nova vivência da sociedade, não é? Em que as pessoas todas criticam, mas depois não se introduzem em movimento nenhum para fazer nada. E eu estava a dizer-lhes o que eles próprios também dizem. Abre-se, vê se as pessoas não votam. E eu pergunto-lhes, quantos de vocês votaram para a Associação dos Estudantes? Quantos de vocês votaram para o Parlamento dos Jovens? É aqui que a gente tem que agir. É fazer-lhes ver, aliás, que eles também não estão já a cumprir o seu papel. Portanto, se não cumprirem agora na escola que eu digo-lhes, eles têm as suas representações, vão ao Conselho Pedagógico, vão à Assembleia Mundo, onde é que eles tomam essa parte? Vocês preocupam-se em transmitir aos vossos pais as vossas preocupações. Não é muito mais fácil criticar o governador que isto não funciona bem ou o quê? Mas vocês são os estudantes. E eu penso que a gente não pode sempre estar a cumprir para a família. Nós, na escola, temos que ir. Os que conseguem e fazendo alguma dúvida, de modo que eles também percebam como é que podem ter o seu papel ativo, informadamente e conscientemente, para agir na sociedade que temos hoje em dia. A gente passa pouco tempo com os nossos filhos. Nós, da parte da tarde, pensámos com os jovens, tivemos algumas intervenções e uma jovem dizia, e eu referi novamente esta questão da violência no namoro, e ela, portanto, com 18 anos, dizia, que estas relações há muitos anos, portanto, vamos a falar de jovens, uma jovem, vamos a falar dos jovens, há muitos anos, nós depois, portanto, a pessoa, portanto, a vítima, seja ele ou ela, torna-se dependente daquela pessoa. Portanto, os jovens, hoje em dia, isto é o que eu sinto enquanto técnica, mas também penso enquanto pessoa, os jovens sentem-se um bocadinho sós. E, portanto, e não sabem, não sabem quem são, portanto, não há aqui uma identidade, portanto, também se está a formar. Muitas vezes não há tal estrutura familiar porque se estão a reorganizar ou porque simplesmente não há, são destruturadas, portanto, não há. Há violência, há uma série de outras questões. E, portanto, estes jovens muitas vezes encontram na tal relação de dependência a sua construção enquanto ser humano. Mas achei curioso uma jovem a falar, portanto, é a opinião dela sobre a dependência de namoro, portanto, a falar dos próprios colegas, amigos, portanto, conhecidos que estão numa relação de dependência. Estamos a falar de jovens de 15, 16, 17, 18 anos, portanto, e que não sabem estar sós. Não sabem ter um momento de alegria, não sabem o que é estar bem sozinhos. Porque acho que era uma coisa fundamental que lhes permitia a tal autoestima de que falamos, a tal segurança de que falamos enquanto pessoas. Zé? Porque no processo de crescimento e desenvolvimento, precisamente, do indivíduo, não teve referências. E vários falam-se, muitas vezes, ao destacar com o coletivo. E isso, muitas vezes, um jovem que não percebe valores extremos, como, por exemplo, o que é um justo e um injusto, vai estar numa rede social, vai ver uma situação de crime, vai querer reproduzir esse crime muitas das vezes a escola. E é isso que nós vemos, sobretudo nas sociedades mais liberais, ou neoliberais, como a norte-americana, não é? Em que os jovens muitas vezes reproduzem modelos, porque noções tão básicas, como é o justo e o injusto, o correto e o correto. Eu aqui estou de acordo com a minha colega quando diz que a escola tem essa função, efetivamente, informar, esclarecer, etc. Mas há uma dimensão, que é a tradução da família, que é a tradução. Também é um conceito em culpa da família, porque a família também está, o próprio conceito está em mutação, não é? Está em mutação. Agora, efetivamente, as noções básicas que o indivíduo tradicionalmente assumia e induzava no processo de civilização, do coração, com a família, como é o bem, o mal, o justo, o injusto, o correto e o correto. Esse indivíduo não percebe, porque quando não tem referências, precisamente, vai buscá-las à rádio, às redes sociais, aos amigos, e essas relações de dependência, que são, precisamente, relações tóxicas, porque ele não conseguia descobrir a individualidade. E para haver individualidade, enquanto ser humano, nós também somos um ser social, aliás, nós não seríamos pessoas, não fôssemos um ser social, não é? O indivíduo não conta referências, não construiu, efetivamente, e depois ficam nessas relações tóxicas e dependentes, e isso é característico, precisamente, e é interessante essa reflexão, dos mais jovens. Os mais jovens acabam por ter mais preconceitos, não é? Acabam por ter mais preconceitos, porque o seu processo de desenvolvimento e crescimento também foi tolado, não é? E é isso que acho que o perigo está aí, não é? A transferência do que é individual, do que é mais restrito, dos números de socialização mais restritos, como a família, não é? Para o coletivo que é e será sempre o abstrato. E isso permite fazer caminhos muito solitários, muitas das vezes, porque nós não temos referência. E depois, até mesmo aqueles que conseguem contar um caminho, por vezes têm processos de retrocesso individuais muito difíceis. Eu tenho outra opinião, então, desculpa lá, mas eu sou mãe, e é assim, eu, por mim, eu tive uma educação muito diferente daquela que eu tentei dar aos meus filhos, e tentei dar porque tenho eles todos em casa. Por exemplo, é assim, só que chega-se uma altura, a gente que queira meter para lá qualquer coisa, eles já têm aquela, ah, alma, isso era muito eterno. Eles já não nos querem ouvir, às vezes nem sequer um bocadinho. Eles querem ter as suas relações. Mas, se falar numa relação que eu, aqui há 30 anos, era completamente ao contrário daquilo que eles são hoje, que eu tinha que fazer isto tudo ao contrário. Há 20 anos. O que eu noto é que eles agora, vou falar dos meus filhos, e daquilo que, às vezes, que vejo um bocadinho, que não são aqueles programas mais atropiados, mas que metem jovens, que eu noto muito é que eles, por exemplo, tenham uma outra ideia. Ah, não podes falar. Ah, porquê estavas a olhar para aquilo? Ali, uma crítica, e eles vão sempre nestas coisas. Isto não acontece só dos meus filhos. Acontece que nestas redes sociais, vê-se na televisão, nestes programas que eles apresentam, e isto, a gente vê coisas que há 20 e tal anos a gente não tinha. Porque a gente tentava ser diferentes daquilo que vínhamos e que os nossos pais, pronto, a gente tinha aquela educação, a gente tenta passar sempre os nossos valores para eles. Mas, a uma dada altura, eles também criam o seu rumo, não é? Seu jovem e ser rebelde. Exatamente. Já tem 18 anos, sei o que é que quer fazer. É? Muitas vezes dizem, já tem 18 anos, sei o que é que quer na minha vida. Pois. Posso fazer? Posso fazer? Tem um riscado disso, que passamos muito pouco tempo com os nossos filhos. O que eu acho, às vezes, é que o pouco tempo que se passa, porque se tem, é muito mal de passar. Eu falo tanto que a minha mãe, que sempre trabalhou imenso, veio-nos às duas sozinhas, mas o pouco tempo que eu estava com ela, era com ela. As frações, principalmente, uma horinha por dia no almoço e no aljantar, era em família. Sim. Uma especialmente difícil seria de teres duas com a vida e no tal como ela era com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto